Haddad apresenta um calabouço fiscal que é a destruição completa da economia do nosso país e um aumento de impostos de até 300 bilhões de reais. Pois é, gente. Eu estava muito esperançoso, eu confesso para vocês. Eu tinha ouvido boas coisas de pessoas do mercado que têm tido interlocução com o Haddad sobre a âncora fiscal, sobre o que vai substituir o teto de gastos. Eu estava esperançoso que o Haddad propusesse alguma coisa razoável. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu conheço pessoas no mercado que têm conversado com o Haddad primeiro, que dizem que o Haddad tem a menor noção do que ele está fazendo. Ô cara pulvo! Mas a parte boa é que ele sabe que ele não tem a menor noção do que ele está fazendo então ele tem dado ouvidos a pessoas que entendem do assunto. Por isso mesmo que ele vinha apanhando tanto de Lindbergh Farias, de Glaze Hoffman porque ele estava querendo apresentar uma coisa mais voltada para a realidade uma coisa mais voltada para o corte de custo, não para aumento de imposto, não para aumento de gastos. Uma coisa mais, escutando mais os economistas do mercado. Muito bem, para sinalizar para o PT, para se pacificar com o PT, Haddad apresenta justamente o contrário. Por que eu digo que eu estava esperançoso? Porque eu esperava que esse fosse um dos projetos do governo, um dos poucos projetos do governo que eu fosse votar a favor. Eu falei, bom, uma âncora fiscal, alguma coisa, alguma limitação de gasto vai ter e aí pelo menos isso eu vou poder votar a favor e deixar muito claro que eu estou aqui para fazer uma oposição não por oposição, não votar contra o projeto porque ele vem do PT, porque ele vem do Lula, mas porque o projeto é ruim. E é exatamente esse o caso, infelizmente, do calabouço fiscal apresentado por Haddad. E eu conversei com muita gente, assim, os melhores, as melhores cabeças que a gente tem na economia hoje eu conversei com parte delas para poder fazer esse vídeo para vocês, explicando as razões pelas quais essa medida do Haddad vai ser um verdadeiro fracasso e é um mundo de fantasia e é um céu de brigadeiro. É outra fantasia, é um devaneio, é um sonho de uma noite de verão. Mesmo porque isso está absolutamente fora do controle dele e o que está no controle dele ele não está disposto a fazer. Antes de continuar esse vídeo eu peço que você se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, deixa aí o seu joinha, entra também aí nos nossos grupos de WhatsApp que estão separados aí por profissão, você é um enfermeiro, você é um médico, você é um engenheiro, você é um profissional de TI, você é o que é que quer que seja, qual que seja a sua profissão, vamos debater junto políticas públicas, vamos debater projetos, participar de concursos para você ganhar livros, participar de campeonatos de debates, academia MBL, se você quer fazer parte do Movimento Brasil Livre, esse é o único caminho, passar por esse processo de formação que envolve ações de militância, então não é só ficar assistindo aula e fazer prova não. Aliás, a minha prova, meus amigos, sim, precisa passar, porque minhas aulas são aulas ali de 40 minutos a 1 hora, muito bem explicativas, as perguntas que eu faço na prova são simples, então já tem uma galera falando pô, aqui reprovei na academia por causa de prova sua, aí meu amigo, você que não estudou direito. Então, academia, melhor maneira de você entrar, se formar e além de melhorar seu conhecimento político, de história, de filosofia, de ciência política, de processo legislativo, de debate, por aí vai, você também, claro, se torna parte de um dos quadros do Movimento Brasil Livre. Vamos falar, então, sobre o calabouço fiscal de Haddad. O primeiro ponto, e esse é um gráfico que foi trazido pelo Poder 360, é que o Haddad ignorou, simplesmente ignorou, o governo Dilma, os governos Dilma. Ele ignorou a maior crise da história de todos os tempos. Como? A maior crise da história de todos os tempos é boa, né? A maior crise da história do Brasil, né, que foi a crise econômica causada pela Dilma, que foi pior que a crise causada pela pandemia. Então, economicamente, a Dilma é pior até do que uma pandemia global pra nossa economia. Pra você ver a capacidade que um político tem de causar um estrago no país quando ele tá com a caneta na mão e ele é um absoluto incompetente. E mais do que isso, o seu governo é corrupto. Gente, eu engasguei comigo mesma. Mas vamos lá, ele ignorou. Ele simplesmente deixou de fora das projeções tudo o que aconteceu depois de 2010. O que é uma insanidade. Se você tá fazendo uma âncora fiscal, né, se você tá construindo um novo arcabouço fiscal pro seu país, como você ignora os últimos 12, 13 anos? Isso é coisa de maluco. Ou coisa de pilantra. Que quer esconder o que aconteceu de fato. É bom ressaltar que o Haddad não apresentou o tal do arcabouço fiscal, que tem chamado de calabouço fiscal justamente por ser uma tragédia. Trágico, trágico. Ele não apresentou. O que ele fez foi uma apresentação de PowerPoint do que ele pretende apresentar. Mas isso deixa um monte de dúvida, porque sem o texto a gente não sabe exatamente o que vem. A gente ainda nem tá discutindo o que de fato vai ser a regra, que pode ser pior do que o que teve na apresentação. Que a gente sabe que a apresentação floreia e etc e tal, né? E boa parte da apresentação é pra mostrar como o povo agora tá no orçamento, né? O que basicamente significa aumentar gasto com coisas que, na verdade, muitas vezes não se refletem pro povo, como aumento do salário e profissionalismo que mais recebe, que deveria estar cuidando do povo, mas que, na verdade, tá recebendo mais do que a política pública voltada para o próprio povo que deveria receber aquele dinheiro, né? Muito bem. Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui vem direto da apresentação do Haddad, né? Investimento, porcentagem de despesa primária. Olha ali onde tá o 2,4%. Ressal dá um risquinho ali onde tá o 2,4% da linha tracejada. Agora, olha o 2,5% e 2,6% que tá na linha que não é tracejada. Como diabos 2,4% é mais do que 2,5% ou 2,6%? Só no mundo mágico do Haddad. Faz dar o digno do mundo da imaginação. Você vê que a apresentação já é tosca. Tem um incentivo criado por essa regra fiscal que é o seguinte. Se você gastar muito num ano, você só pode gastar metade do aumento da receita no ano seguinte. Primeiro, essa regra fiscal, ela parte da premissa de que sempre vai ter aumento de receita, de que sempre o governo vai arrecadar mais, ou seja, aumento de imposto. Ele não fala em aumento de imposto, ele fala em aumento de receita, porque é muito mais bonito. Mas é aumento de imposto, você vai ser mais assaltado. Você já acha que você paga muito imposto, que você não recebe nada em troca? Pois muito bem, o nada em troca vai continuar, mas o muito imposto vai aumentar. É o tal do aumento de receita do Haddad. Se você gastar muito num ano, no ano seguinte, você só vai poder gastar metade do tal aumento da receita que ele espera. Isso cria um incentivo perverso. Por quê? Chega no último ano de mandato, o governo pode estourar as contas públicas, e aí sobra para o próximo governo gastar menos para compensar o que o governo anterior estourou de conta pública. Você está entendendo? Eu destruo as contas públicas do país num ano, e aí quem vai compensar isso no ano subsequente é quem vai assumir o governo, que pode não ser o PT. E nós vamos trabalhar para que não seja o PT. Mas ele já deixa a bomba armar, uma bomba de pavio longo armada ali para explodir em 2027. Tudo parte da premissa de que vai ter aumento de receita. Aumento de receita pode acontecer de duas maneiras. Ou a economia cresce e todo o mercado sabe que a economia não vai crescer o quanto o Ministério da Economia do Haddad está dizendo que vai crescer. Todo mundo sabe que não vai crescer isso. Ou você aumenta imposto. O Haddad disse que o aumento de receita, ou seja, o aumento de imposto, para fechar as contas, seria de 100 bilhões de reais. Acontece que economistas sérios, como o Marcos Mendes, fizeram as contas e descobriram que, na verdade, o rombo é de 150 bilhões de reais. O aumento de imposto teria de ser de 150 bilhões de reais. Mas Kim, você não falou no começo do vídeo que o aumento de imposto pode ser até de 300 bilhões de reais? De onde você tirou se o economista sério falou em 150? Ocorre que a nossa Constituição obriga o governo federal a dividir metade da sua arrecadação na maior parte dos tributos com os estados e com os municípios. Ou seja, se o governo aumentar a tributação para obter o aumento de arrecadação em 150 bi, ele vai ter, se considerarmos os impostos, a maioria deles, dos tributos que são aqueles e que o governo federal precisa repartir, o aumento vai ser de 300 bilhões de reais para ficar 150 bilhões de reais com o governo federal. Mas não é só isso. A projeção do Haddad acredita que vai haver uma combinação de aquecimento da economia com o aumento de imposto. Mas é justamente o contrário que vai acontecer. Você vai aumentar o imposto, a economia vai desacelerar. Você não vai ter o aumento de receita porque, como eu disse, uma das maneiras de aumentar a receita, a economia está aquecida, o governo está arrecadando mais, porque tem mais gente produzindo, tem mais gente pagando imposto. Mas menos pessoas vão estar produzindo, menos pessoas vão estar investindo se o imposto estiver maior. Esse céu de brigadeiro que o Haddad está achando que é aumento de atividade econômica com aumento de imposto não vai acontecer, simplesmente não vai acontecer. Hoje, para o Brasil sobreviver, ele precisa fazer dívida para pagar suas contas. O objetivo, segundo o Ministério da Fazenda, é zerar. É a gente pagar as nossas contas e ainda começar a pagar dívida. Deixar de pagar só juros e amortização e passar a pagar a dívida em si, que a gente chama de superávit primário. Nós nunca, 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 nunca tivemos melhora do resultado primário de 0,5% do PIB por mais de dois anos consecutivos. Ou seja, o nosso recorde é melhora de resultado primário de 0,5% do PIB em dois anos. O Haddad está prevendo que vai acontecer em quatro anos consecutivos. Ou seja, mais uma vez, uma coisa sem respaldo científico, factual, nenhum. Também não fica claro se a regra, porque ele está colocando um piso de despesa, ou seja, necessariamente a despesa vai aumentar em 0,6%, e um teto de despesa real, que é 2,5%. Para mim, tanto piso como teto são muito. Primeiro que não tinha que ter piso de despesa. Não existe. Ah, esse é o mínimo que a gente vai gastar. Pelo amor de Deus, tem que ter teto de despesa. Teto de dívida, teto de gasto, o que quer que seja. Mas uma coisa limitadora de cima. Não um mínimo embaixo. Você precisa alocar os recursos embaixo, de acordo com a melhor eficiência. E não simplesmente achar que gastando mais você vai melhorar as coisas. Que a gente sabe muito bem, inclusive com o Haddad, que quadruplicou o gasto em educação e entregou uma posição no PISA pior ou igual daquela que ele pegou. Então a gente sabe muito bem que um aumento de gastos não significa aumento de eficiência, aumento de qualidade do serviço público. A gente não sabe, porque não tem texto, como eu te disse, a gente só tem uma apresentação de PowerPoint, se essa regra vai se aplicar só para o executivo, ou se vai se aplicar para o legislativo e para o judiciário também. Por que se isso aplicar só para o executivo, o que o legislativo e o judiciário vão fazer? Vão aumentar os próprios salários para jogar nesse teto de 2,5%, que seria um teto geral, nesse 2,5% que o governo está prevendo. E aí isso vai incentivar o executivo, o poder executivo, o governo federal, a também aumentar os próprios salários. Então no final das contas, a história de colocar o pobre no orçamento, se você não tiver um teto próprio como nós tínhamos o teto de gastos, o legislativo e o judiciário tinham teto próprio, eles mesmos não podiam aumentar o próprio gasto para cima da inflação do ano anterior. Não era um teto geral. Se for um teto geral, é pior. Por quê? Legislativo não vai ter teto, judiciário não vai ter teto e vai compartilhar o teto com o executivo. Ou seja, aumenta o salário do legislativo, aumenta o salário do judiciário, pressiona o teto do executivo, o executivo vendo o salário de dois poderes aumentar, os servidores vão pressionar para ter um aumento também, e todo aumento de 2,5% não vai ser colocar o pobre no orçamento, vai ser mais dinheiro para a elite do funcionalismo público. Pois é, está feliz? Está satisfeito? Faz o L aí, ó. O L aqui, ó, na verdade vai ser essa. Nossa economia vai fazer o contrário aqui, ó. Vai ser assim, ó. Ladeira abaixo. O L Oh. Olha só. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma